A inteligência artificial, ela ganha cada vez mais espaço no setor financeiro e agora vocês anunciaram esse acordo com o Banrisul. O que significa para os negócios da IBM um contrato como esse com o Banrisul? Para os negócios da IBM, especificamente na Regional Sul, que é a minha responsabilidade, Ana, é a realização e o firmamento de uma parceria de longa data. A gente tem no Banrisul um grande parceiro e o Banrisul decidiu dar um primeiro passo em direção à inteligência artificial, que é uma realidade, como a gente pode ver. Hoje o SEAB só fala disso, não é uma tendência, sim uma realidade. E o Banrisul viu a necessidade de adotar a inteligência artificial para monitorar as suas transações do core bancário. Então isso fez com que a IBM, estando na ponta em inteligência artificial, pudesse prover para o Banrisul essa solução, que hoje dá a capacidade de monitorar com duas horas de antecedência qualquer problema que venha a ter no core bancário do Banrisul. Ou seja, o que é mandatório para a instituição financeira é que o seu cliente na ponta não esteja sem o seu serviço. E a IBM conseguiu, através da inteligência artificial e da parceria com o Banrisul, prover isso para o usuário final do Banrisul. Então é uma alegria muito grande ter esse case revelado aqui no SEAB e mostrar a fortaleza dessa parceria que tem mais de 56 anos. Com relação ao uso da inteligência artificial, o que isso está mudando o conceito do serviço bancário prestado por uma fornecedora de TI? O que manda hoje na indústria financeira é a experiência do usuário. A gente sabe a realidade e o quanto as pessoas têm urgência para as suas necessidades. Então a inteligência artificial não é fim, ela é meio para que a experiência do usuário seja melhor. E a IBM sai, acredito eu, e com todo o conhecimento que nós da IBM temos, sai na frente nessa batalha que a gente tem em inteligência artificial no mercado, ajudando o sistema financeiro brasileiro a alavancar o resultado para o seu cliente final. Só para esclarecer, o Banrisul não está comprando o Watson, está comprando um pilar de inteligência artificial? Perfeitamente. O produto se chama Predative Insights, ele é baseado em cognição, ele tem todas as alavancas de inteligência artificial, e ele foi adquirido no acordo corporativo de 2017 que a gente teve com o Banrisul, e esse acordo corporativo proveu a capacidade do time IBM e time Banrisul, através do Predative Insights, fazer um projeto que agora está revelado aqui no SEAB e que deu muito certo. Felizmente a gente está revelando isso aqui hoje. Como é que é essa interação? Porque se os bancos estão mudando, os prestadores de TI também têm que mudar. Como é que esse trabalho conjunto das equipes hoje funciona? Porque você tem que ter o trabalho da equipe da IBM, o trabalho da equipe do Banrisul, como é que funciona esse colegiado? Hoje a Regional Sul do Brasil, ela está estruturada nos três estados, a gente tem um time muito grande trabalhando, e a IBM tem um core, e esse core, a franchise, ele não é esquecido. Mas a gente tem, obviamente, a noção de que os times têm que estar muito menos comercialmente ligados ao cliente, ou seja, muito menos tirando um pedido, e muito mais ajudando na experiência do usuário final, como eu te falei antes. Então essa é a batalha que todo o time, o nosso time da IBM, na Regional Sul, no Brasil e no mundo inteiro, está fazendo. Ajudando o cliente a ajudar o seu cliente final.